Fala pessoal, tudo bom com vocês, gente? Estou chegando mais uma vez, trazendo mais um modelo de casa em 3D para você que tem um terreno de 8 metros de largura por 15 a 20 de fundo sem inspirar na hora de construir. Mas antes eu quero mandar um abração fortíssimo para você que sempre está prestigiando os meus vídeos no canal. Seja muito bem-vindo a mais um modelo essa aqui é uma casa com seus 3 quartos, projetada para um terreno de 8 metros se você tem esse terreno e está com ideia de construir, mas ainda está sem noção está aqui, eu trago um modelinho legal para você, com sala e cozinha aqui no estilo americano nessa parte aqui, aqui na frente eu tenho uma garagem, aqui eu tenho uma pequena ventilação que ajuda esses dois quartos menores de frente, uma circulação aqui dentro, olha só, e um quarto maior no fundo. Aqui nós temos dois banheiros, sendo um social e um que é a suíte, ok? Uma pequena área aqui nos fundos, olha só, que seria a área de serviço, até mesmo uma varanda de fundo, olha lá que bacana. Para um terreno de 8 metros, uma super casa, uma casa super fofa, bem bacana mesmo, olha só, super linda ficou. Aqui nós temos as duas janelas, você observa que essas duas janelas dos quartos menores na frente com claridade, e aqui eu tenho a garagem, olha que show, deixa eu trazê-la com laje, para você conferir a casa aí com laje, olha só. Ficou uma coisa joia, super bacana, tá bom? Aqui, olha, os fundos da casa, telhadinho colonial ali no fundo, olha, com a varandinha onde você pode articular alguma coisa aqui, tá? Esse seria um terreno de 8 por 20, tá? Se você tem um terreno assim, quer fazer uma casinha bacana assim, com seus três quartos, com sala, cozinha, quarto com suíte, olha só, garagem na frente, olha que bacana que ficou. Esse quarto aqui da frente, no caso, gente, olha só, deixa eu falar rapidamente aqui, a medida. Deixa eu posicionar aqui, vamos pôr 8 metros assim de largura, vamos calcular aqui no meio, olha só. Nós temos essa ventilação de 1 metro e meio, por quê? Para que eu consiga colocar uma janela de 1 metro e 20 ali. Então, 1 metro e meio, esse quarto, ele é com 3, com mais esse corredor de 1 metro, então, eu tenho aqui 4 metros, com mais 4 metros aqui, olha, de sala de largura. Então, eu tenho esse quarto aqui, com 2 metros e meio, tá bom? Por 3 e meio, esse quarto aqui, porque eu tenho 1 metro nessa lateral, 1 metro e meio nessa lateral. Os outros 4 metros seria aqui, olha só, dividido, a divisão perfeita. Olha, o corredor é um corredor padrão, de 90 a 1 metro, eu tenho esse quarto aqui do fundo, de 3 por 4 a 4,5, tá bom? Os banheiros, também no tamanho normal, de 1,30 a 1,50 de largura, olha só, por 2,80 de fundo. Ou seja, 1,50 assim, por 2,80 assim, olha só, projeto perfeito para você, olha, podendo ser com laje, né? No caso aqui, eu trago ela com laje, também pode ser de telhas, tá? Um telhado para o fundo, outro para a frente, também que fica legal. Vou passar uma câmera rapidamente ali dentro, para a gente conferir que a casa ficou super fofa mesmo. Um telhado para a frente, também que fica legal. Um telhado para a frente, também que fica legal. Um telhado para a frente, também que fica legal. Um telhado para a frente, também que fica legal. Um telhado para a frente, também que fica legal. Um telhado para a frente, também que fica legal.